E aí o time que é mas pois estamos aqui para mais uma loja siga siga-me só lo que escapou o campeonato por grana plataforma e siga-siga já vim uma hora atrasado mas deixá-la vai para ganhar na mesma e siga-siga e posso não perguntar já que o ibo o outro foco é bem à toa mano a construtora original entrou no campo de batalha a rana parece ser a renegade para ser a original acho que é a mesma renegade parece o renegade siga-siga mas putz o o o e rata tutta e para ser a a ser cê dos poos é verdade deixem todos o like partilha melhor e de um mau cena no chat Interajam se achar agora Seja um tipo grande das bosses mesmo Tu queres um soco de cabeça Ui macro cheater Macro cheater Oh mano era suposto que tu te pôs aqui Zezinho Tu não vês que era para fazermos os Zez macros Eu já nem sei onde é que eu vido cair Bora lago mesmo Se calhar não, peraí não sei Como é que é Gonçalo? Siga, siga Olha anda a jogar forte Gonçalo, estás a passar Budoka mano, nunca vai ninguém para Dok Dok é grande spot para casa Os servidores da Europa já dão 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 Andas a jogar mano Ai peraí Oh mano, para que eu vou escrever no chat bro Eu tenho voz Oh putz O que é 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 Siga, siga Ai, já não dá pra acertar Muito foda Oh mano, outra fama Não dá pra acertar 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 Siga, siga 96... 46 shows mano Grande rodri mano Rodri VIP Ok mano, grande rei mano Grande rei mano Grande rei mesmo Siga, siga Siga, siga Oh man Que noias Não pode-me sair alguma coisa direkt Oh man Não há muita pistola Pippo Pistiola mas, tipo a partir da pistola roxa Honha Certo velho E aí, mano, eu tô já com umas configurações novas, mano. Esquece, não vou conseguir jogar direito, puto. Muito podre, mano. Mas, chega, chega, mano. Pode ser que eu vá lá, hein? Oh, esse barro demorou, vou abrir, what the fuck, mano. Cancro. Man, que é isso? Aí o Rodri vai vir para... Ah, mano, aí é o Lobo, mano. E aí, vai, vai, mano. What the fuck, mano. E aí, tá aquele Zezinho. ZA-ZZAMBING, ZA-ZAMBING Soale. E aí Vamos lá. Vamos lá. Entra no meu lobby. Mano, porquê? Eu tô já a zé. Mano, porquê? 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 É isso mesmo Diga E olha, estás a jogar com CashCup, não é? É Entra na minha partida e entra no meu lobby, não tem ninguém É isso mesmo É isso mesmo Estou a dar like, malta É isso mesmo Funciona mesmo, tipo aquela seninha do Nike É isso mesmo É isso mesmo Se não, é isso mesmo Tchiii, 3 fãs à ir ver da life man grande das bosses man grande das bosses man oh man para zee estúpido, atrasado para pu Tio bro, o Nightbot manda o teu voz, mano, não podes, bro, tipo, tens de escrever as palavras direitas, não podes, tipo, estar a escrever olá com vários as, mano. Mas ganda Nightbot, mano, funciona. O que? O que? Começaram novos pontos. Mas tu avogado. Como é que estás? Supostamente estou com um ponto. Muito fixe. Muito próprio. Oh man, não estás bem a ver? P***. Sais que se... 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 Olha, eu estou com o ponto. Muito fixe. Eu comecei tarde mano. Eu só vi que isto estava agora. Eu não estava a jogar. Mas... Olha, eu também mano. Eu comecei agora. Também. Mano, mas olha. Se isto... P***. A primeira safe ainda não fechou. Sais quantos cais é que estão? Hã? 38. P***. P***. Ainda dizem que isto é uma cash cup mano. Yeah. Mas olha. Se eu faço... Se eu faço 20 feijos no primeiro. Seca tenho as ruas. Oh é. O primeiro acabou. Oh é. Eu timei. O primeiro acabou. O primeiro acabou. Olha. Parece uma luta de bot. Mano. Falhou os tiros de treo. Matei. Mano. É que isto... Eu ... É que eu mudei as vites. Eu tamo mano. Eu tamo mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava a ver o meu... Eu estava a ver no teu tele Olha, eu sei que tem aqui um gajo Oh mano, estava a ver para cima Está a puxar é bom Ou seja, eu tenho a ver Joga para a boxe Isso é mate mano, isso é com balas Olha, duas balas de shotgun Não tenho balas, olha vai ter que ir à sniper Se eu acertasse no scope mano, que rei que era mano Não tinha nada Bruno, não dava Morrer? Morrer, claro Tinha quatro balas de M4 Duas balas de shotgun Aposto que sempre que estás a morrer Diz-me para onde é que estás a ir Eu não estou a ir para as cidades Não estás a ir para as cidades? Não Mas estás a ir para o sitio Oh mano, eu não te vou dizer o meu spot Que ainda calharmos na minha partida ainda baixo para o meu spot Mas já, eu vou dizer que Nós não podemos cair na minha partida mano, nós somos tipo Nós somos amigos na Epic mano, não dá Isto não tem nada a ver, WTF Nota se tem a ver, por isso é coisa Eu fui a cash escape no Eu fui a cash escape no Eu fui a cash escape no No Middle-East E calhei duas vezes na minha partida com o Manel WTF 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 Ai mano, o jogo que eu curti a bater era Fall Guys mano Caga nisso puto, é onde é jogo mesmo mano É um jogo mesmo beta puto Deixe-me convidar aqui Deixe-me entrar aqui no grupo disso Entrar no grupo Agora Pai, não me dá mal na sua canal. Oh, eu vou dar mal na sua agente. Dá-me a mim? Já tenho bem a mãe. Só mais uma faz mal. Vem mais para a frente, man. Eu até estava com pico para fazer lives. Fiz tipo uma ou duas. Eu por acaso, cortei a ser como tu, imagina, pedi um modos, eu não conseguia dizer que não, dava toda a gente É, era um bocado estranho, é, dizer que não, mano, é, vai... Porque é tipo o teu amigo, imagina, vai, tipo, ver esse, olha, dá-me uma lei no teu canal, tio, tranquilo, e dai, tipo, eu não me imaginava dizer assim, dá-me uma o teu canal, deu assim, ah, eita foda, era aqui, é, pedi uma loja no boss, tipo, não me imaginava dizer isso, é Também caguei, eu não quero aquilo que me entrou, oh, mano, e meu primo não para de chamar de ligar, meu, perai, oh, Martinho, Martinho, eu estou a jogar num torneio, por favor, não me ligues nem me convites, à noite jogamos, ok, adeus, desce, puto chato Ah, eu não estou a jogar num torneio, e o garoto está-me a suar-me a convites, esse vai-me a ligar, oh, tem putos ali, vou dar ao base, sou a fatar no leitrão, se este puto me dispara, juro que lhe vou dar a ver aqui, mano Oi, banha puto do remoinho, rebio de tudo Muito, muito tryharder, muito pro player É, eu Oi, nossa senhora, mais um ponto, eu nem sei quantos pontos, aqui aparece-me que só tem um ponto, mas está dogado Eu estou na primeira com 5 pontos Ui, já levei-me de queda e tudo, nossa senhora Eu tenho aqui um gajo comigo, estou a ser 80 de vida Ui Bro, estou a... Oh, mano, tenho um puto ali E não vai vir o shield, vais ver Como não vai vir o shield Devei o shield, muito bom Tem ali outro puto E ah, GG Agora como está, agora como está Oh, mano, está toda a gente logo Na parte da cidade que eu estou, mano Ah, sério Oh, mano, eu vim para a Xamines Para a Xamines, agora Só tenho aqui um gajo comigo Eu tenho que o matar Xamines é muito Xamines é muito Xamines é muito Ai Ora, outra parte, existe que eu vou What? Como é que esse gajo me acertou? Oh, mano, pronto, é um puto tryharder Não falas, não falas, não falas, não falas Caralho, onde veio? Puta fuck, apanhei um... Apanhei um gajo que não sabia construir, bora Matei, matei GG, mano Fui, fui Mano, não acertou Calma, calma, não falo E agora apanhei um material de mim Oh, mano, chupa-me a p... Que merda, meu Puto estúpido, veio-me ruxar Mano, uma partida de sete pontos, mano E ah, 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 GG Quanto é que eles é que este mundo tem? Que eram dois? Mano, eu nunca consigo ver as coisas E ah Oh, outra hora, deste Ah, ah, eu to aqui Ah, ah, ah Mano, se fuga que apareceu-me nas costas, mano Fiquei todo o vias, mano, desolhos Oh, mano, cara, não vou a jogar mais traneiro, mano Já... Tá a correr bem mal, não Já vai, já vai Comecei agora a jogar, mano Não desolhar nada Ainda para mais com as novas configurações Tá bonito Olha, se calhar acho vou alterar o título da live, porra Desde aqui Vinha Zéquinha 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 Né Quato bivax tens? 60 Eres fixe se não deres o passo de batalha Mas isso custa 100 euros na vida real São 8 euros que custa Tom Ok mas os meus pais não vão fazer isso ok Está a ver Eu vou te dar rubicos então Não dá o passo de batalha que é mais barato Mas o passo de batalha não é de V-Bucks Ah é o passo de batalha agora é em V-Bucks São 950 V-Bucks Sim mas também é de dinheiro da vida real Ah é então dá uma rubi Sim Pronto Quando ela estiver lá na loja ok Eu ganhei uma picareta cham... Boé Top Antecipadamente Todos ganhamos a picareta Tom Não não como se chama? Ou esta aqui que eu estou a pegar É essa que tu tens na mão e é que eu tenho também É essa que tu tens na mão e é que eu tenho também É Não estou a ver nada Anda cá Olha olha Oh mas há pessoas que não tem Ganhar 560 Ganhar 560 Ganhar 560 minutos Olha agora para aqui Eu entrei no jogo hoje Olha na pista casa Esta casa aqui está a ver? Esta casa aqui Bora para frente Eu agora tenho mais grilo Salta-se Ah pensei que ainda não tinha saltado Agora tenho mais grilo Olha na pista casa Comigo Comigo Eu mato Ah não matou-me Ficou 13 da vida oh mano Eu não acredito nisto Como ele te matou? Também não sei mano Meu nome é de xoto E tinha esta tática Espera aí eu vou terminar esta live e vou meter duplas com o meu próximo